Olha Vitória É a namorada do Mickey É a Minnie, né? Olha esse aqui, olha Parece um cachorrinho Parece um cachorrinho dançado Esse joião Esse é o Bicudico Abaixa Vitória, o que é aquilo? um portal Vitória vamos ver aonde que vai dar esse portal mas tem um negócio aqui que tá aparecendo peraí olha Vitória apareceu olha apareceu dois negócios aqui um arquinho e uma coisa que vai ficar com esse que vai ficar com esse não dá não dá não dá não dá não dá não dá eu vou ficar com isso aqui então vamos para aquele portal vamos lá e aí Vitória onde é que chegamos Vitória olha no chão de filha que tá vendo que legal ó depois não tinha uma foto né Vitória não tô gostando de sair aqui não você também chega a foto ó acho que sua mãe tá bom então vamos jogar lá e tudo esses piratas aí vamos lá ó eu vou dirigir ó se dirige eu não tô nem aí mas eu vou falar vamos colocar aqui a ficha ó essa briatinha e eu com esse negócio aqui não tô gostando de ser vazão vamos ver ela já voltou lá ó vamos lá a gente vai jogar vamos ganhar eu vou te mexer vai dirigir vai dirigir vai tirar só meter bala nesse cabelinho vamos lá aperta aí aperta aí aperta aí aperta aí aperta aí ó lá vamos começar vamos meter bala vamos meter bala no barquinho do piratinha vamos lá dialar ó tô bem final eu acho que tá aparecendo um panzão nós vamos lá agora vamos ver o pó é igualzinho e o Viu? Igualzinho. Olha lá, olha o que que está vindo lá. Coisa ferrou, Vitória. Olha lá, eu e a Vitória igualzinho. Viu? Igualzinho. Vira aí, Vitória. Vai virar. Vai virar. Vira! Vira aí, sai dos piratinhas. Não sei nem por onde vira. Viu? 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 Começou. Olha os piratas. Vamos começar a meter uma bala. Cadê a bala? Peguei as balas, mano. E socorreram todo mundo aí. Viu? 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 Olha, olha a dor. Olhe, olha. Olha que eu tenho a almeida dessa vida espirada ali. Você? Que que é isso? Vai ir aqui, Vitória, vai remeta. Não, não, não. Não, não, não. Olha lá, tem que acertar o Circular em Coréia. É Clero em Coréia. Carol em Coréia. eu tenho um azul pai eu quero testar aquele azul eu não estou fazendo a sua coisa não você não vou fazer a sua coisa não olha não, vai que fazer lá vitória, lá para vitória para vitória para vitória, ele vai morrer de vitória eu sei, ele está muito forte ele está indo morrer morreu É a roupa minha! Carpecozinho! É o Carpecozinho! Carpecozinho! Olha o carpecozinho aí! Olha o carpecozinho aí! Olha o carpecozinho aí! Vai, seu carpecozinho! Não, isso não me passa! Vamos lá, o carpecozinho está aqui ó! Isso não me passa! Não, não! Não, não! O carpecozinho! Rapaz! Basta o grandão! Basta o grandão! Basta o grandão! Não dá! É muito forte! Vamos lá! Tô horrível! Eu tô sem vida! E você também! Acerta aí agora o... Olha! 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 Isso é um... Mas eu tô sem vida! E você também? Eu tô sem vida não! Olha ali! A vida! Carpecozinho está morrendo! Saca! Saca na... Saca na boca desse... Vai! 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 É isso nos curvilôs! É afundou! Toca aqui, ganhamos! É KLakers! É! É! Amiguinhos, tem um... Inscreva-se no canal, dá uma vitória legal, quem gostou dá um like e entra no nosso Instagram lá né, vamos dar um tchau? Tchau! Tchau!